Olá! Saudações geográficas! Pode entrar, pois aqui é o seu geolugar. Meu nome é Fernando e hoje vamos aprender sobre as projeções cartográficas. Um globo terrestre, embora preserve as características do planeta em termos de formas e distâncias, não é algo muito prático para se transportar nas viagens ou fazer medidas em sua superfície. Por esse motivo, foram criadas projeções que permitem representar o nosso planeta esférico em uma superfície plana, possibilitando a construção de um mapa. Quando vista do espaço sideral, a Terra parece ser uma esfera perfeita. Mas, o nosso planeta apresenta uma superfície irregular e também é levemente achatado na região dos polos. Por esse motivo, os geógrafos, os cartógrafos e outros profissionais que confeccionam mapas, realizam seus cálculos utilizando uma elipse. No entanto, ao fazerem a transferência de informações para o plano, esses profissionais se deparam com um problema insolúvel. Qualquer que seja a projeção cartográfica adotada, sempre haverá algum tipo de distorção nas áreas, nas formas ou nas distâncias da superfície terrestre representadas. Por isso que produzir um mapa significa optar por aquilo que se quer representar ou ressaltar. As projeções cartográficas podem ser agrupadas em três categorias principais. A primeira é a projeção cilíndrica, onde o globo terrestre parece estar envolvido por um cilindro de papel, no qual são projetados os paralelos e os meridianos. Nesse tipo de projeção, as áreas que estão próximas à linha do Equador serão menos distorcidas. Conforme foi distanciando dessa linha, as áreas vão se deformando cada vez mais. A segunda categoria é chamada de projeção cônica, onde o globo terrestre parece estar envolvido por um cone de papel. Nessa projeção, quanto maior for a latitude, menor será a distorção. Na terceira categoria, temos a projeção plana. Ela também é chamada de projeção azimutal. Aqui, o globo terrestre parece ser tocado em qualquer ponto por um pedaço de papel, no qual são projetados os paralelos e meridianos. Essa projeção é ideal para destacar aspectos de uma determinada região. Neste modelo, as áreas que estão próximas ao centro de representação, possuem menores distorções. A projeção mais conhecida é a de mercado, que foi um geógrafo, cartógrafo e matemático belga que viveu durante o século XVI. Ele conseguiu abrir novas perspectivas para a cartografia, ao construir uma projeção cilíndrica, para facilitar a navegação dos europeus durante a época de expansão marítima. Sua projeção possibilitava representar com precisão no mapa, a rede de coordenadas geográficas e os ângulos obtidos pela bússola. O mapa de Mercator conserva o formato dos continentes, mas altera a dimensão das suas áreas à medida que nos aproximamos dos polos. Isso faz com que a Europa aumente de tamanho e apareça numa posição central. Por isso, essa projeção acabou se transformando na principal representante da visão eurocêntrica do mundo. Não podemos esquecer que nessa época os europeus estavam explorando territórios e fundando colônias. Portanto, era de se esperar que ao representar o planeta se enxergassem dessa forma. Durante séculos, essa foi uma das projeções mais usadas na elaboração de planisférios. E apesar do surgimento posterior de muitas outras, ainda hoje é uma projeção bastante utilizada. Sabemos que o planeta Terra é um só, mas ele pode ser representado de formas diferentes, ou visto a partir de diversas perspectivas. Como as projeções cartográficas são realizadas por profissionais que vivem em diferentes territórios e possuem diferentes valores culturais, elas costumam expressar um ponto de vista baseado nos interesses geopolíticos e econômicos. O eurocentrismo era a materialização cartográfica do etnocentrismo europeu. Mas, nós não devemos esquecer de que a Terra é um planeta esférico, em movimento no espaço, portanto, nela não existe, nem acima. e nem abaixo. Por hoje é só. Agradeço pela sua companhia nessa jornada geográfica.